Olá pessoal inscritos e não inscritos no meu canal aqui no YouTube Luiz Paulo O Conhecimento Proibido, tudo bem com todos vocês? Espero que sim e que a grande soberania do Altíssimo Yodirê Vavirê esteja no coração de todos vocês Em rápidas palavras, quero explicar um vídeo aqui objetivo acerca do nome sagrado E a gente sabe que muitas coisas estão sendo modificadas, deturbadas Para que jamais alguém alcance a veracidade do nome original verdadeiro Então há muitas confusões a respeito do nome, respeito a cada um, respeito a cada canal Mas eu não posso deixar de trazer um vídeo solúvel, ok? Com bastante coerência Nós sabemos que a raiz do nome hebraico, o nome do Altíssimo A raiz é Iá, não é isso? Os animais dizem Iá, se você ler Salmo 148 As crianças choram a pronunciar E todos os seres e toda a sua criação Então, por mais que há discordância entre milhares de pessoas Aliás, eu não posso deixar de citar a palavra Aleluia, certo? Glória, entendeu? Que é a glorificação que a grande maioria usa Então, continuando aqui A grande maioria acerta na raiz Uns dizem Iá-ro-xua 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 Com exceção da palavra Iê-xua Que é do aramaico babilônico, né? A gente sabe que o hebraico sofreu mutações Desde o princípio arcaico Que é do palio, que não tinha sinais maçoréticos Passando a ser aramaico Que é hebraico babilônico Dos exílios, ok? E atualmente tem o hebraico moderno Que adquiriram sinais maçoréticos Pelos maçoretas Então, por isso dá toda essa divergência Do nome diferenciado De diversas interpretações Então, veja que a raiz é Iá Aleluia, glória Então, quando eu falei Iá-ro-xua Iá-ro-xua, certo? O nome Iá está correto Agora, a questão que eu quero abordar nesse vídeo É a respeito do final que utiliza um errado Que não é Iê Que já sabemos que Iê É uma entidade que existia em tempos passados Ixua é choro, tá? Tanto é que nos terreiros de macumba atuais Tem a expressão Iê também, certo? Eu já fiz postagens a respeito disso Ixua é lamento Significa choro Pranto Como vocês veem no Google Tradutor aí na tela Vou mostrar pra vocês Como ela é traduzida A palavra chua Veja, observa Chua é choro De novo Chua é choro De novo Chua é choro É choro É pranto É lamentação Iá é a raiz do nome do Altíssimo Ou seja, do tetagrama Y-H-W-H I-O-D-R-E-V-R Certo? Ixá Representa O que o seu filho veio fazer na terra Então não poderia ser Iá-Chu-E-Yá-Chu-A Iá-Chu-A Chua Porque chua é choro Entendeu? Então O final O final não é chua Iá-Chu-A É o aramaico-babilônico E significa choro No final Então não pode ser Iá-R-Chu-A Chua Iá-R-Chu-A Iê-R-Chu-A Iá-R-O-Chu-A Porque chua É choro Tá entendendo? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Observe bem O que significa o final Então pra corrigir Bom, continuando aqui Vou colocar aqui O significado da palavra final Vocês veem embaixo No Google Tradutor A raizinha hebraico E lá inclusive tem um estudo No Facebook Chua nunca foi salvar em hebraico Tá aqui embaixo Aqui ó Se vocês veem ó Chua nunca foi salvar em hebraico Então qual que é a pronúncia correta? É chá Veja aqui Chá é salvar Chá é salvar Chá é salvar Chá é salvar Então não é chua É chá Iá-O-Chá Chá Salvar Ok pessoal? Espero que ficou claro O objetivo O pequeno vídeo Que ajudou todos vocês Fiquem na Xalaim Do Altíssimo Yudirê Vavirê Que ajudou todos vocês Tchau Tchau